E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como que eu tô nos meus investimentos e de um trade maravilhoso, mais um trade de sucesso, Bitcoin PS, canal do Paulinho, mercado subindo, mas, mas, muito cuidado, tá pessoal? Quem tiver comprado, coloca o stop limit, nós vamos falar um pouco sobre isso também, eu vou falar pra vocês como que eu tô no mercado, né? Não teve muita mudança, a não ser esse trade que eu entrei, que eu vi ali com o mercado ia subir e aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho e tamo junto, beleza? Bora pra vinheta e já a gente volta. Valeu galera! E aí galera, beleza? Bora de vídeo então? Qual foi o trade que eu fiz nas últimas 24 horas, um day trade, que eu quero mostrar pra vocês aqui na prática. Bom, então é isso, basicamente, então antes da gente começar a falar aqui, né? Como que eu tô, ó, Bitcoin PS, canal do Paulinho, se inscreve aí, compartilha pra ajudar o canal e tamo junto, beleza? Então vamos lá, é... continuo, né? Eu vou mostrar pra vocês o trade que eu fiz hoje e a forma como eu fiz, mas basicamente eu continuo vendido, eu tô muito dolarizado porque eu ainda acredito, né? Eu tô... temos que tomar cuidado agora nessa região aqui, em que o BTC tá agora, né? E... porque é uma região muito forte, pode ver que ele não tá conseguindo subir acima dos 40k, tá ali na casa dos 40 e 600, 40 e 700, vamos ficar observando. Então, vamos lá, ferramenta que eu uso, pessoal, trade view, pra analisar. Vou colocar aqui no gráfico de... de 4 horas, mas eu quero colocar aqui pra vocês verem no gráfico de 1 hora, né? Quando é day trade, eu gosto de usar o gráfico de 1 hora, ele me dá uma visão muito melhor de entrada. Então, pessoal, ó, hoje aqui, ó, na data de hoje, 4 do 2, se você pegar aqui, ó, era mais ou menos 10 horas da manhã, a gente teve uma queda forte, mas se você olhar aqui no gráfico, ó, eu vou... ele desceu aqui, ó, e ele ficou... ele ficou aqui, ó, segurando nessa média, né? Teve uma ordem de compra, de venda forte aqui, se vocês olhar aqui, ó, então... Aí, ele deu uma caída e eu fiquei só observando. Ele chegou a 2.760, aí eu entrei aqui, ó, 2.770. 2.700... Ah, calma aí, cara. Pera aí. Pera aí que eu dou uma arrumada depois. Tá vendo? Eu entrei mais ou menos nessa região aqui, ó. Pera aí. Ó. Ó, eu entrei mais ou menos aqui, pessoal, por quê? Aí eu vou explicar pra vocês, ó. Eu entrei aqui, ó. 2.780. Por que que eu entrei? Ó, ele deu uma queda, ele chegou a cair a 2.759, segurou, ó. Se vocês olharem, o RSI, nesse momento, tava aqui, ó, quase na região de 60. Então, é... Tava abaixo de 60. Então, era um ponto a se observar. O Bitcoin tava subindo. E aí, aqui, pessoal, uma coisa que fez eu me certificar que eu ia entrar, ó. Volume. Olha o volume, pessoal. Volume... É... E pior aqui, ó. O volume... Ascendente. Tá vendo? O volume, ele começou pequeno e ele foi crescendo, ó. Ele foi crescendo. Aí, eu entrei aí nessa região. Aí, eu entrei nessa região aqui, ó. 2.700... Eu entrei aqui, é 2.778 ou era 2.780. Aí, pessoal, ele subiu. Ele foi subindo. E ele chegou a bater um topo aqui, ó. Chegou a bater aqui, ó. 2.970. E eu liguei o stop aqui, ó. Meu stop ficou aqui, ó. Eu sou muito foda, cara. Eu não gosto de deixar nada. Aí, eu... Essa ganância minha acaba me prejudicando. Mas... Isso aqui é uma mania de day trade, tá, pessoal? O cara que faz trade é assim mesmo, ó. Você acaba deixando... Mas... Eu não quero mudar, não. Vou continuar desse jeito mesmo. Aí, aqui, ó. Aqui, eu coloquei o meu stop limite. Quando ele bateu aqui, ó. 2.960, eu liguei o meu stop limite, hein? 2.916. Por quê, pessoal? Porque eu não queria deixar nada pra banca. E ele já tinha subido muito. E também, ó. As ordens de compra estavam diminuindo. Então, eu liguei o stop pra perder o menos possível. E eu fui estopado. Tem problema, tá vendo? Ele veio no meu stop. E agora tá lateralizando. E pode ser... Por isso que eu tô falando pra vocês que, às vezes, eu deixo pra mesa, ó. Porque ele começou a subir. Pode ser que ele bata 3K, né? Que é o slogan do vídeo aí. Mas, ó. Tá vendo? Ele bate 3.000 dólares. E aí, sim, ele cai. Mas, não tem problema. Eu fui estopado aqui. Tive um lucro bem legal. Alguns pontos que eu observei. Como eu falei pra vocês. RSI. Volume. Volume. O preço acima dessa média aqui, ó. E acima do meu dragão. Que é essa parte roxa aqui. O azul. Então, entrei. Bati lá a meta e... Tamo junto. Beleza? Mais um trade de sucesso aí. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Tchau.